O que é o tempo? Será que o tempo é uma linha reta, onde as coisas acontecem cronologicamente, seguindo uma ordem clara, específica e lógica? Ou será que o tempo é mera ilusão? Será que o passado, presente e futuro vivem no mesmo momento? Ou será que o tempo é realmente linear? Bom, eu sou Paulo Roberto e esse é o Canal Prelúdio. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para o início do século XX. Nesse período, um físico não tão famoso assim, chamado Albert Einstein, publicou a Teoria da Relatividade Geral e a Restrita. Resumidamente, a Teoria da Relatividade diz que as leis para corpos parados permanecem a mesma para todos os corpos do universo. Imagina que você está no pé de uma estrada e vê um carro passando a uma velocidade de 100 km por hora. Para você, as pessoas que estão dentro do carro, e o carro tem a mesma velocidade. Mas, para as pessoas que estão dentro do carro, elas estão paradas em relação a você. E essas leis eram constantes para todos os objetos no universo, exceto para a luz. Pois a velocidade da luz é constante. Einstein analisou isso e viu que existia uma relação entre espaço e tempo. Foi aí que Einstein percebeu que a gente não vive em três dimensões, altura, largura e profundidade. Existiria uma quarta dimensão e o tempo fazia parte dessa quarta dimensão, que seria o espaço e o tempo. Dessa forma, o tempo e o espaço seriam a mesma coisa. Dessa forma, a percepção do tempo muda com a velocidade. Imagina duas pessoas, uma que está andando e uma que está correndo. Elas estão no mesmo plano terrestre, elas estão aqui na Terra, mas o tempo passa diferente para elas. Para a pessoa que está correndo, o tempo passa mais devagar. É claro que esse tempo é muito pequeno, portanto insignificante. Mas sim, o tempo para a pessoa que está correndo passa mais devagar. Pois o tempo tem uma grande relação com a velocidade e com o espaço. Pois como já dito, o espaço e o tempo são a mesma coisa, segundo Albert Einstein. Então, tendo esse ponto de vista, percebemos que o tempo não é isso. Não é isso que você acha que é. Não é os segundos, minutos, horas, dias ou anos. O tempo não é exatamente isso que a gente está acostumado a perceber. O tempo não está dentro de um relógio. Essa forma é apenas uma forma no qual a gente utiliza para contabilizar o tempo e para tentar armazenar ele de uma certa maneira para que a gente não fique perdido. E é claro, isso é muito produtivo. Mas saiba que o tempo não é isso. O tempo, na sua forma natural, ele apenas existe. Existe como uma dimensão. O tempo é uma dimensão. Partindo desse ponto, podemos perceber que passado, presente e futuro vivem no mesmo momento. Pois o tempo não é linear, fazendo com que passado, presente e futuro possa sim viver no mesmo momento. Por exemplo, a estrela mais próxima a nós, sem ser o Sol, é a próxima Centauri, que está a cerca de 4 anos-luz da gente. Ou seja, se a próxima Centauri explodir, vai demorar 4 anos para que a gente possa perceber que ela explodiu. Ou seja, demoraria 4 anos para a informação chegar até nós. Dessa forma, o presente de próxima Centauri é nosso futuro. Agora imagine um astronauta. Um astronauta que está em um planeta a cerca de 4 anos-luz da gente. Ou seja, se ele fizer alguma coisa, demorará 4 anos para que aconteça aqui. E se a gente fizer alguma coisa aqui, já terá acontecido há 4 anos atrás para ele. Dessa forma, passado, presente e futuro, sim. Vivem no mesmo momento. Eu sei que isso parece loucura, mas não. É física. E se você gostou desse vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilha. Porque vai estar me ajudando muito, muito mesmo. Eu conto totalmente com sua contribuição. Até a próxima. Tchau, tchau.